Quem tenta cancelar um plano de telefonia móvel geralmente se irrita com aquela demora dos atendentes e com a burocracia. É o caso desse vendedor. Sem conseguir fazer o cancelamento, ele optou por contratar o serviço em outra operadora. A gente entra em contato, segue até a loja, eles pedem para entrar em contato com a operadora. Chega na operadora, liga para a operadora, eles pedem, passa por um, dois, três atendentes e não resolve o problema. Isso obriga que o consumidor troque de operadora mesmo, sem dúvida. A determinação da Anatel vai ajudar em casos assim. A partir de agora, o cancelamento será feito automaticamente. Com a definição das novas regras pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, não só os clientes da telefonia móvel, mas aqueles que contrataram serviços de internet banda larga ou TV por assinatura, terão mais facilidades na hora de cancelar o contrato. Então você possibilitar ao consumidor justamente esse direito, essa liberdade de escolher se ele quer manter o vínculo com aquela empresa ou não, isso é fundamental. A liberdade de escolher é um dos direitos básicos do consumidor para você garantir que ele consiga fazer esse cancelamento logo no primeiro contato com a empresa para a gente garantir o direito que já estava previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Outras mudanças são com relação às centrais de serviço ao consumidor. Caso a ligação caia durante um atendimento, a operadora precisa retornar ao cliente ou pelo menos mandar um SMS com um número de protocolo. Benefícios que devem melhorar a relação entre consumidores e empresas. Exatamente, esse era um outro grande problema. Quando você estava conseguindo finalizar ali, por exemplo, o seu cancelamento, normalmente a ligação caía. Você não conseguiria falar com aquela atendente que estava te atendendo, aí você tinha que iniciar todo o procedimento novamente. Agora não pode acontecer isso. Obrigado. 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 Obrigado.